1, 7, 1 Há 35 anos atrás, junto com minha esposa, fui atrás de um sonho. Tudo começou com uma grande visão e muito esforço. Desde então, mais de 35 anos se passaram. E aqui estamos, para continuar contando essa história. A Aramados de Omer hoje trabalha com um maquinário de alta tecnologia para grande produção, sempre trabalhando com arame, tubo e chapa em aço inox e em aço carbono. Estamos situados estrategicamente em São Paulo e aliado ao nosso grande investimento em estoque, nosso cliente tem segurança na velocidade da entrega. O interessante na Aramados de Omer é que a gente não desenvolve produto para ser mais um no mercado. A gente se preocupa e entende o que o cliente quer e o que ele precisa. Com a biblioteca dos nossos produtos disponível em softwares de projetos, os marceneiros e arquitetos podem incrementar os móveis e apresentar um diferencial para os seus clientes. Quando a gente conheceu a Jomer, a gente viu o quanto é importante especificar os Aramados, conhecer eles a fundo. Conhecer e poder trabalhar com todas as linhas da Jomer faz o nosso trabalho muito criativo, rico e assertivo. Hoje no nosso ramo móveis sob medida, os nossos clientes sempre têm novas ideias. E é ótimo trabalhar com a Jomer hoje, que tem uma gama variada de produtos que nós podemos atender hoje o pequeno, o médio e o grande projeto. Nosso mix é o mais completo e variado do mercado, atendendo em qualidade e garantia aos mais diversos clientes. Na unidade de projetos especiais, desenvolvemos e customizamos produtos de acordo com o desenho do cliente. Estamos constantemente promovendo o treinamento dos nossos colaboradores, da equipe de vendas da Aramados de Jomer e também da equipe de venda dos nossos clientes. O foco da empresa hoje não é só produzir Aramados. Nos preocupamos em fomentar toda a cadeia, nos relacionando com a revenda, o vendedor, o arquiteto, o marceneiro e o consumidor final. Para mim é um motivo de grande satisfação ter esta oportunidade de falar sobre um parceiro da maior magnitude dos meus negócios, que é a Jomer. Estou aqui dando esse depoimento para dizer que a gente trabalha com a Jomer já há mais de 15 anos e tenho uma enorme satisfação em trabalhar com essa empresa. Já tive muitas experiências com outros fornecedores e a experiência que a gente tem com a Jomer, principalmente com a família Jomer, é muito importante. A Aramados de Jomer mantém seu compromisso que remonta aos primórdios da empresa, com fabricação 100% nacional e valores que nunca perdemos, aliados a outros que fomos conquistando ao longo do tempo. A parceria da Florestal com a Jomer é excelente. Parceria da Casa das Fechadoras e Jomer, parceria de sucesso para sempre. A parceria com a Florestal e a Jomer é um grande sucesso e que deverá continuar por longo tempo, se Deus quiser. Hoje posso dizer que valeu a pena. Apoio da Casa das Fechadoras e Jomer é um grande sucesso para sempre. Apoio da Casa das Fechadoras e Jomer é um grande sucesso para sempre.